Tem um cara rindo à toa no Palmeiras, um zagueirão. Mina! E gol do Mina é assim, ó. Essa é a minha maneira... Esta é a maneira que tenho para expressar a alegria que sinto, hein? Ei, Mina, hein? Se teve dansepe, teve festa, né, meu? Virada sobre o rival São Paulo, três pontos sobre o vice-líder do brasileiro, o Flamengo, e muito dessa vantagem é por conta da força da artilharia aérea do Verdão. Olha lá o Mina, foi lá em cima. Vitor Hugo também decolou. E essa parceria, meu, está dando certo, hein? Um grande companheiro. Ei, Vitor Hugo é meu companheiro. Diz aí, Mina, é um cara muito... Muito legal. Legal. 1,95m, muito bem aproveitados. Em cinco jogos pelo Palmeiras, o colombiano já marcou duas vezes. Nada mal para um zagueiro. A primeira foi no Clássico contra o Santos. Claro que teve dancinha. Esse pé de valsa está confiante, rapaz. Estamos trabalhando para ser campeão. Ei, rapaz. Contra o Grêmio, Mina está suspenso. Por isso não vai ter dança. Mas quem diz que não pode ter festa? É só o Palmeiras garantir os três pontinhos. 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 É só o Palmeiras garantir os três pontinhos.